E no vlogão de hoje vamos comprar o nosso carro novo, então pegue a pipoca e... Senta que lá vem a história! E aí, como está você, sua casa e a sua família? Começando mais um vídeo, não é, Fabizinha? Sim! Estamos novamente em Lisboa! Quem gosta de emoção aí, quem já acompanhou o nosso vídeo anterior, sabe que nós já viemos aqui ver um carro e dessa vez nós estamos vindo pelo mesmo motivo, mas dessa vez eu posso garantir para vocês que... Será que vai dar certo? Não, vai dar certo, porém nós vamos aproveitar essa cidade de Lisboa, né? Vamos dar uma volta e vamos divulgar, porque para a gente é especial, marcou a nossa chegada aqui em Portugal, né? Então vamos aí experimentar novamente o famoso Pitoque! E aí, já deixando claro, gente, que a gente hoje também viemos com um pouco mais de tempo, mas também não viemos com tantos tempos tão grandes. Então já vou pedir desculpas de antemão para alguns dos nossos seguidores, que eu sei que tem gente que vai falar, ai, vocês não avisaram que vocês vieram aqui de novo! A gente promete que numa próxima a gente volta com mais tempo. Mas viemos parar aqui em frente, o lugar onde nós chegamos pela primeiríssima vez, né Fabi? Você lembra, ó, que a gente chegou aqui nessa esquina e a gente não sabia identificar o nome das comidas? A gente não sabia nem ler o cardápio! É, e foi aqui, ó, nessa churrasqueira, a Dega do Abade aqui, churrasqueira, que nós comemos o Bitoque! Bitoque, gente! Recomendamos! Uma delícia! Esse prato conquistou o nosso coração, né? Existe uma diferença entre o Bitoque de Lisboa e do Porto, né? Pelo menos o que a gente viu, tá, pessoal? Do Porto é com carne de porco e aqui é com carne de vaca. E a maioria dos cantos é mais prego no pão, né? Do que o próprio Bitoque. A gente prefere o carne de vaca, tá bom? Se vocês souberem de algum canto no porto, favor nos fale, porque em todos os que a gente já, nós conhecemos e perguntamos, a maioria só tem prego no pão. Prego no prato. Prego no prato. Bem, então vamos aqui pra essa churrasqueira tradicional com o meu Bitoque. Vamos lá, vamos conhecer, gente! Aqui está, gente! Esse é o Bitoque que nós adoramos, né, Vovê? Exatamente! Vocês deram uma repaginada aqui, tá com a carinha diferente, mas... É a base é a mesma, né? É a base é a mesma. Então aqui nós temos uma carne de vaca, um ovo de gema mole por cima... E esse caldinho aqui, ó! E esse caldinho aqui, quando pega no arroz, e com essas batatinhas, meu amigo... Gente, se tem um conselho que eu posso dar pra vocês, é experimente esse Bitoque aqui! Vamos lá, Fábio! Fábio, eu gosto contigo! E, ó! Muito bom! Não tem... Não tem... Não tem o que falar! É isso aí, gente! Voltamos à Lisboa! Olha aí que coisa linda! É, Fábio? É! E aqui marcou muito a gente, foi aqui... Foi essa cidade que a gente teve o primeiro impacto... Não é da Europa, assim, que a gente viu a arquitetura pela primeira vez... E ficamos, assim, literalmente espantados! Espantados no bom sentido, né? Estamos nós aqui de novo, andando aqui nas ruas de Lisboa! Que delícia! Os caminhos da vida eu encontrei O efeito Wallace que me fascinou Com a benção de Deus a minha casa, minha família e todos os meus projetos E Deus abençoe, abençoe Minha casa, minha família e meus projetos E aí, galera! Voltamos! E voltamos aqui no meio dos carros, né? Então, sem muita enrolação... Realmente, a gente veio aqui pegar o nosso carro novo, né? E nós vamos mostrar esse carro pra vocês, tá certo? Muitas pessoas, provavelmente, já vão perguntar... É, com aquela parcela de 510... Então, quem acompanhou o nosso vídeo Viu que a gente veio em Torre Vedras um dia... Passou um sufoco pra voltar... Pra ver um carro, mas a parcela... Não cabia no nosso orçamento É, não cabia O que o banco aprovou pra nós, a gente não aprovaria, né? Que foi parcela de 511 euros Então, a gente não quer uma parcela de 511 euros Então, nós retrocedemos, abandonamos aquilo Mas a gente não deixou de ver um carro Uma possibilidade, né? Um carro... Mais em conta Mais em conta Mais simples A parcela dentro do nosso orçamento É... Então, a gente resolveu pegar um carro mais simples, ok? Mas que vai atender nossa... Necessidade Necessidade Agora, a pergunta que não quer calar Qual desses... Qual desses carros é o nosso? Será esse aqui? Não, esse não é Porque esse aqui é 100% elétrico E esse aqui... É bem mais... Gente, não tem só carros caros, não, tá? Aqui tem todo o estilo, né? A toa que tem ali um Dacia Simplesinho Que parece um Renault Esse aqui é um Spring É... É o... Eu esqueci o nome desse carro no Brasil Mas é aquele carro bem pequenininho do Brasil Da Renault Sondeiro? Não, é o outro Que o I? Kwid Kwid Kwid, isso Kwid É a mesma carroceria do Kwid Só que esse aqui é elétrico 100% elétrico São carros pra fazer TVDE Uber, né? Aqui tem esses peijõesões aqui Tem uns mais, né? Não é? E desses carros todos aqui Qual que vocês acham que é o nosso carro, gente? Deixem aí nos comentários A gente já falou que é um carro simples, né? Não, nem... Simples não É o mais simples É mais simples, né? Nem se compara a isso aqui, né? Pelo amor de Deus E não se compara também aos outros carros Que o banco disse que aprovava pra nós, né? Aquela BMW É um carro mais... Mais soft, né? Vamos dizer assim Mais popular Mais popular, né? Tá no meio aí, ó Na verdade eu nem tô vendo ele Acho que eles estão preparando ali pra entregar Eu nem tô vendo ele lá Ó, lá em cima tá o pessoal que fez a venda pra gente Aqui, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês, a vendedora Dá um oi aí, Luciana Olha lá, ó E trataram a gente super bem Foram até buscar a gente em Lisboa, né, Fabi? Foram Foram buscar a gente em Lisboa Não sei o que, D É essa mesmo 118D Tá vendo aqui? Olha só Tá vendo? Mas é aquela parcela lá de 518 Vou falar com a nossa vendedora ali, ó Ela disse que é vergonhosa Que não gosta de aparecer Pessoal, essa aqui é a Luciana Ela que nos atendeu Fez todo o processo pra nós Teve a paciência, né, Luciana? A gente é meio chato, né? É, muito paciência Mas eu estou aqui Ela conseguiu uns carros aí pra nós Mas a gente falou Não, a gente não quer essa parcela A gente quer menos E não sei o que E tudo mais Ela tranquila A gente consegue parcela pra todos os bolsos É verdade Bem, então A pessoa que quiser, por exemplo Vim comprar um carro aqui Pode procurar, então, de repente Pode procurar, pode me ligar Quem vier pelo canal Efeito Wallace Eu ofereço tanque cheio Sério? Sério Tá assim? Sim Pode me ligar aqui Agora eu também quero toque cheio Com título de residência CPLP Estou aqui pra ajudar vocês Ah, isso é uma coisa importante, gente Nós só conseguimos esse financiamento Graças ao título da CPLP Inclusive, muita gente perguntou Por que Torre Vedas Tanto estando Pra ir no porto E nas regiões arredores Por que Torre Vedas? Porque foi a única O único estando Que conseguiu aprovar Não conseguiu, né? Sim Que tá conseguindo aprovações Com a CPLP É, porque tem muito estando Que já não tá fazendo mais E você consegue isso aí? Eu consigo Que bom Bem, a gente passou Nossos últimos três recibos, né? Nossos contra-cheques Você lembra? Contato de trabalho IRS O IRS A autorização de residência CPLP Isso Passamos e deixamos na mão de Deus E também graças ao bom trabalho Do pessoal aqui Depois a gente foi nós Exatamente Então você que tá assistindo esse vídeo Se você quiser entrar Contar com a Luciana Tá aí o contato dela Instagram também deve estar aparecendo aqui Ela tá dizendo Você tem certeza que você tá falando Quem comprar Falar que veio pelo canal Ganha um tanque cheio É isso? Sim, um tanque cheio Então tá bom É só risco seu É só conta isso Não tem nada a ver com isso É uma boa ajuda Então vamos lá, né? Então vamos ver o nosso carro, né? Isso E como a gente tava mostrando ali Tem carros pra todos os bolsos Termos mais simplesinho Até o mais sofisticado Mas assim, a maioria dos brasileiros Que compram aqui Eles compram pra fazer TVD, né? Sim, sim É uma forma do carro se pagar Vamos dizer assim, né? Bem, pessoal O papo aqui Nós tô falando com a Luciana A Luciana tá dando um alerta pra nós Pra você que quer comprar carro Tomar muito cuidado Aquele sempre, né? Aquele que a gente sempre fala As pessoas, né? Por exemplo A gente teve a aprovação De um carro Com parcela de 511 A gente tem a ciência Que essa parcela Não é boa pra gente Não caberia no nosso orçamento Não caberia no nosso orçamento Então a gente reduziu Pegou A gente teve a consciência De pegar um carro mais simples Correto? Muito bem Mas a Luciana tava falando aqui Que infelizmente A gente tem muitos brasileiros Que tão sujando a CPLP Que é essa autorização Por quê? As pessoas estão pegando Fazendo financiamento com a CPLP O que que tá acontecendo, Luciana? E não tá pagando Não tão pagando Não tão pagando O crédito Já tem estando aqui no trabalho E já não tá fazendo mais com a CPLP Tá vendo aí, gente? Tá ficando complicado Tem cliente que aprovou o crédito É 500 euros É 400 euros E não Aquela empolgação Pega o carro Chega no dia de pagar o financiamento Eu não tenho dinheiro Aí liga Luciana, tu pode me emprestar 30 euros, 20 euros Que é pra inteirar a parcela A pessoa tem que comprar Com consciência Daquilo que vai pagar Exatamente Pode pagar Sim, vocês compraram o carro Comigo a primeira vez Que a gente aprovou Deu 500 e tal A parcela Luciana, não posso Não consigo pagar Eu consigo pagar tanto Aí foi naquele tanto Que vocês conseguiu A gente conseguiu Um carro daquele Que vocês poderiam pagar Porque você não sabe O bolso de cada um Quem sabe somos nós Se eu chegar aqui e falar Olha, você me aprova Um carro de 500 E eu falo ok A responsabilidade é minha Mas como a gente Se comunica Eu falei Olha, não dá 500 não dá Tem que ser menos Mas o problema É que as pessoas Fiquem empolgadas E vai fazendo Porque o crédito Aqui realmente Relativamente Ele é fácil A pessoa se empolga Pega o carro Depois pensa na dívida Aí depois Que põe lá Ponto cair Também que não dá E larga Na hora que larga O carro Larga o carro Abandona o carro No aeroporto Na autoestrada E aí fica aí Só a gente de dívidas O brasileiro Às vezes Não estou generalizando Aqui Muitos irresponsáveis Conseguem fazer um financiamento E abandonam o carro Na estrada No aeroporto E vai queimando Nós mesmos brasileiros Por isso que os bancos Estão começando a dificultar Para financiar Pela CPLP Essa é a verdade Então pronto Nós vamos dar um exemplo De carros Esse carro aqui Que é 100% elétrico Qual o valor Desse carro O valor que você está pagando Do combustível Dá para você pagar A parcela do carro Pronto É muito bom Esse aqui é 20.500 E para quem Está fazendo 20.500 Vai estar aparecendo Para vocês Esse carro aqui De 20.500 Vai estar aparecendo Aqui no vídeo A parcela É um carrinho Aqui Bem completinho Ele é 100% elétrico Então ele é automático Tá bom Tá vendo aí Todo cheio de controle No volante Ele é pequenininho Mesmo assim Entendeu Porque ele é um modelo De Ele é um modelo De entrada Tá gente É para fazer Uber Tá vendo A pessoa entra E tem um certo espaço Ok Mas é isso aí Porta mala Ele é menorzinho Dá para caber Umas três malas Aí Tranquilo Mas Você rodando Com esse carrinho De noite Sem ter que botar combustível Se ele automaticamente Se paga Dentro do elétrico Está todo arrumadinho Está show de bola Tá vendo aí Aí tem esse aqui Melhor Aí esse aqui Esse aqui Já é um Peugeozinho Também tem esse Ezinho aqui Aí o negócio aqui Já é mais Embaixo Meu jogo Elétrico também Elétrico também Olha só Detalhe dos botões E tudo mais Nossa Esse aqui é tão bonito Que quando a gente For mostrar o nosso carro Mas esse aqui é lindo Realmente o design Da Peugeot aqui É show de bola Esse aqui é quanto? Esse aqui está quanto? Esse aqui é 34,950 Aí ó Mas aqui é 34 Lembrando gente Lembrando Ele é um Peugeot Ele é um Peugeot Ano 2021 E também É 100% elétrico Agora vamos para o outro aqui Mais conhecido também 100% elétrico Olha só Esse aqui é um Zoe Ano 2021 também E o valor é 33,550 33,550 É outro carro também aqui O pessoal faz muito Uber aqui Olha só o detalhe dele Olha só a forração De tecido Né? Muito bonitinho 100% elétrico Não faz barulho É só sentar e rodar também Exatamente É Mas Depende de cada bolso Com certeza E aí também temos aí O queridinho dos brasileiros Ali ó O Megane Aí tem o Sandero também Também Tem Sandero também Esse aí é um dos brasileiros Mais gostam de pegar Ou O que dá para se pagar Vamos dizer Que está naquela faixa O que diz também É que diz que está mais cotado Para Uber Que eles estão gostando Desse modelo Para fazer Uber É verdade E chegou o nosso carrinho Né Fabi Chegou 3,2,1 E Tadam Está vindo aí gente Olha só que coisa linda Não faz nem barulho Ó Cadê o barulho Vem entregar aqui para nós Está podendo É lindo né É trollagem gente Pelo amor de Deus Pessoal Pelo amor de Deus Não, não, não Não é para tanto ainda não Eles não estão com essa moral toda Calma Calma teu coração Não tem seu tempo Mas alguns aí acreditaram né É O cara Nossa É esse É esse Não, não é esse Não é esse Então gente Sem enrolação Aqui está o nosso carro novo Vamos boxar né Chega de enrolação Chega Chega Vamos lá Vai lá 3,2,1 E Está aí pessoal Quem diria Um Focus Um Ford Focus Nunca pensei em Fabi Que teria um Ford Mas está ele aí gente Olha só que bonito Vamos falar tudo sobre esse carro Para vocês aí É uma carrinha Está vendo aqui É um Ford Focus 2020 1.5 No gás óleo né E aqui A traseira dele Está vendo Olha Que carro bonito Pretão Que nem o dono E a dona também Que só anda de preto A gente não é roqueiro Eu acho que a gente gosta mesmo É Mas olha só Olha que lindo O design desse carro Aqui em Portugal Se vende muito Essas carrinhas né Que são Esses carros O Egon Que tem essa traseira Puxada assim Está vendo aqui Que interessante Abre ali Fabi A parte de trás Olha aí gente O interior dele A Fabi já jogou A bolsa dela Aqui O carro está muito novinho A frente dele também É muito bonita Como vocês já viram ali E a Fabi já vai entrar ali Ou eu entro Acho que melhor eu entrar no volante Está vendo aí Então vamos lá Vamos filmar por dentro E aí pessoal Aqui dentro Temos aí controle nas portas O espelho entra Sai É um controle completo aí né Né Fabi Perfeitinho Perfeito Pessoal A gente não vai saber Reexplicar o carro Porque a gente pegou o carro agora Mas a gente sabe aqui Que aparece aqui A imagem do carro aqui E aqui você escolhe O modo de Que você quer guiar esse carro Você quer O modo de condução Olha lá Se é o normal Se é o O eco Ou se é o O esporte O mais agressivo Vamos andar aqui No normal Ou no eco Que é para economizar Eco de economizar Aqui do lado Nós vamos ter Uma tela Touchscreen Que você Tem acesso aqui Ao Apple Car Que ele falou Apple Car CarPlay Tudo isso aqui Ok Navegação Navegação Então aqui É muita coisa Para mexer também Então A gente nem sabe Então a gente está pegando O carro agora Mas o importante É isso aí Aqui vai ter Controle do som Vai ter A questão do ar condicionado E o principal Desse carro Para mim É esse aqui Sim senhor Cadê 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 A alavanca Não tem alavanca O carro é automático Para nós Isso aqui Faz uma diferença A gente gosta De carro automático Né Fabi É Principalmente o Wallace Né Ah O único carro Manual Que eu faço questão De ter É um Opala Eu sou opaleiro Então Opala Sempre vai ser manual Fora isso Esses carros Mais modernos Né O automático Para mim É a melhor opção Então aqui você bota aí Ó O parking A ré O neutro Drive Então aí você Né Só botar a marcha E tocar Ir para frente É isso aí Gostou Fabi Gostei Da sua nova aquisição Gostei Bem pessoal Dando um corte Aqui nesse vídeo Dois meses depois Dois meses depois Sim Nós estamos em 2024 E compramos esse carro Lá No comecinho de novembro De 2023 Então dois meses depois Andando com o carro Eu percebi aqui Alguns detalhes Por exemplo Aqui do farol Automático dele Interessante Quando você está andando Com o carro Estou filmando aqui Na minha garagem Dá para vocês verem É lógico né Mas interessante Que ele acende Sozinho o farol Apaga Ok Tudo isso é normal Agora uma função Que eu não sabia Que existia É que Se você estiver Numa autoestrada Muito escura Ele sozinho Aumenta o farol Do carro Né E quando vem um carro Contrário a você Na mão contrária Vindo Ele sozinho Abaixa o farol Do carro Quando o carro Passa Ele sozinho Aumenta O farol do carro Novamente Achei isso muito interessante Literalmente Ele joga um farol alto Ele tem um sensor Que ele percebe Se a estrada Estiver muito escura Ele sozinho Joga um farol alto E depois ele abaixa Esse farol Para não cegar O motorista Que está Que está vindo Muito legal Aqui ó Além dos Né Do piloto automático Que trava A velocidade É um piloto automático Normal né Que trava a velocidade Você não precisa Se preocupar Em ficar acelerando Freando Ele faz isso Por você Outra coisa interessante Que eu achei aqui Que na hora que eu peguei O carro Não percebi É isso aqui ó É o airbag Do passageiro Você pode desligar Aqui Ele está ligado né Mas você pode desligar O airbag Do passageiro Para que Para você poder Botar a cadeirinha Porque o bebê Aqui o pessoal Bota a cadeirinha De bebê Aqui nesse Primeiro banco Aqui Então se houver Uma colisão Se o airbag Explode Automaticamente Atinge a cadeirinha Do bebê Então aqui ó Você pode Desligar o airbag Do passageiro Quando tiver Uma cadeirinha De bebê Aqui do lado Que coisa Da hora Que coisa legal né Dá para você ver Que é um carro Que está com 109 mil Um carro Muito bem estimado Para quilometragem Um carro Gás óleo Nessa No Brasil Talvez eu não comprei Um carro Nessa quilometragem Mas aqui Eu me arrisco A comprar Não me arrependo O carro está Impecável Muito muito bom Né Mas ele também Tem aqui Um computador de bordo Que você Controla aqui Por esses botões Aqui ó Do volante Aqui embaixo Lógico Dá para ver Aqui ó Que você pode Fazer uma ligação Atender uma ligação Botar no viva voz E assim por diante E aqui A gente controla Ali o carro Algumas coisas Algumas funções Do carro A gente apertando O botão do ok Aqui aparece Algumas opções Que você pode Né Nessas opções Aí Ir brincando Ali Vendo o que Dá para se fazer Bem Aqui temos aí A questão Do som Depois a gente Passa aqui Para o dispositivo Você tem que Através do Bluetooth Colocar aí O seu O seu celular Para você atender As ligações Aqui algumas Configurações Do carro Né Ó Informação Sobre o ecrã No caso É a tela Né Assistência de condução Olha só que interessante Assistência de condução Você vem aqui ó Assistente pré-colisão Que conforme você estiver Muito perto De um carro Ele percebe Que vai haver Uma colisão Ele começa a acender Toda essa tela Que você está vendo aí Ela fica vermelha E começa A acender Reconhecimento De sinais De trânsito Que coisa interessante O sistema De permanência De faixa Se você troca De faixa Sem dar a seta Sem dar o pisca Né Como dizem aqui Ele percebe Que você cruzou Uma faixa E ele vai apitar Para você O alerta drive Quer dizer o que Ele percebe Através do seu Modo de conduzir Se você está Sonolento ou não Ele também vai te dar Aí alguns avisos É Controle de velocidade Ok Aparece aqui na tela A velocidade Da via Então você nunca Fica em dúvida Essa via É quantos quilômetros Qual a velocidade Dessa via Então sempre aparece aqui Limitador de velocidade Interessante também Que você pode entrar aqui O limitador inteligente Ou uma tolerância Que você pode botar ali Aqui Você volta Nessa setinha Aí Outras configurações Do veículo também Sinais arcústicos Iluminação Trancagem das portas Retrovisores Se é para rebater Ou não rebater A questão do airbag Do passageiro Que eu deixei ligado Janelas Para-brisas Ali Limpa para-brisas E assim por diante Tudo são coisas Que você controla Não sei ainda Mas beleza Aqui questão de computador De bordo Consumo E assim por diante Quantos litros Que ele vai fazer ainda Tem de combustível Autonomia No caso Aqui essa estrelinha Aqui eu não sei O que é Depois a gente passa Aqui assistente De condução Aqui você regula Se você quer o sensor Aquele sensor Que diz Se você está Muito próximo Do carro Ou não Você consegue Regular A distância Que você quer Manter do carro Da frente Ok Aí a questão De navegação Você pode deixar Sua tela aqui Que diz Se você vai para o norte Para o sul E assim por diante O start stop Gente É quando você para Lá no semáforo Ele desliga sozinho E depois Quando você Tira o pé Do freio E bota o pé No acelerador Ele volta A ligar o carro Para você Seguir em frente Aqui ó Controle de tração Esse botão aqui Quando a gente Aperta esse botão aqui Ali no painel Aparece ali ó Controle Não está pegando Muito bem ali Controle de tração Ele liga E desliga ali O controle de tração Está vendo ali Ele também diz aqui Se as pessoas Que estão ocupando o carro Estão ou não estão Ali com cinto de segurança Esse aqui é para controlar O modo que você quer andar Se você quer andar No modo normal No modo econômico No modo esporte Isso faz com que O giro de motor Ali do carro Ele fique mais agressivo Ou não Né Ele tem umas trocas Mais agressivas Quando você quer De fato correr Vamos dizer assim Aqui no seletor Eu acho interessante Uma coisa legal Que eu acho É quando você Desliga o carro Ele sozinho Ele passa para o parque Então se eu parei No neutro aqui Puxei o travão Que é o modo certo Na minha visão De conduzir um carro automático Quando você desliga o carro Vou desligar aqui Tá vendo Ele sozinho Passa para o parque Então ele é cheio De De coisinhas eletrônicas Vamos dizer assim O carro tem algumas luzes Embutidas Eu acho muito bonitas Essas luzes azuis Muito legal Tem muito porta objetos Aqui Vamos ter um porta objeto E lá dentro Também tem uma tomada Para carregar o celular Interessante que se você Desligar os faróis Ali de neblina Mas você virar a sua roda Para a direita Vamos dizer assim Ou para a esquerda Ele acende O farol Na direção Que está indo a roda Para você poder Iluminar o chão Para você ver Para onde você está Virando o carro Se eu virar essa roda Para o outro lado Vai acender Esse outro Farol aqui De neblina Interessante que os vidros Aqui eles se rebatam E quando você Abre o carro Ele tem uma luz Aqui embaixo Né Para iluminar aqui O lugar onde você está Caso você esteja aí No No escuro E aqui atrás É interessante também Ele tem algumas coisas Aqui atrás Ele tem um baita bagageiro Tem um super bagageiro mesmo Quando você abre aqui Você encontra divisórias Para você poder colocar Sua compra E a compra Não ficar dançando Correndo para o lado Então tem essas Divisórias aqui Uma das coisas Que eu mais gostei Nesse carro aqui Foi esse pegador aqui Olha só Que da hora Tem um aqui E tem um aqui E tem aqui O pegador aqui Que tem um nome Muito feio No Brasil Que eu não vou falar Desse lado Do passageiro E também Aqui do lado Do motorista Tá vendo Acho que é para o motorista Na hora do desespero Segura aqui Meu Deus do céu É para sair Para entrar Eu não sei Eu nunca vi isso aqui Do lado do motorista Faz parte de uma caminhada Lembre-se Coloque Deus Na frente de tudo Isso aqui não é Para a nossa honra Nem para a nossa glória Porque a honra E a glória dele Foi ele que permitiu Tudo isso aqui acontecer Antes da gente Tomar o passo De comprar esse carro aqui Foi muita oração E nós deixamos Nas mãos de Deus Para que ele decidisse Se isso daria Ou não daria certo Se deu certo É porque nós vamos Conseguir pagar Vamos trabalhar Ele também vai ser usado Para isso E vai ser uma benção Na nossa mão É uma evolução Gente Tá bom É uma evolução Isso aqui não é um vídeo De ostentação Tá bem É um vídeo Para dizer que Nós conseguimos Você também pode conseguir Com muito trabalho E Deus na frente Sempre E com planejamento também E com planejamento A gente poderia ter Pegado um carro Melhor que esse Uma BMW Para postar no vídeo Olha aí E o que adianta Se não conseguir pagar É isso aí Deixe aí nos comentários O que você achou Da nossa nova aquisição Então agora Estamos maquinados É isso aí Até mais bonito Aqui dentro Meu Deus Olha É só carro Todo pretão Gostei Gostei É um bom carro Gente É um bom carro E vamos em frente Né Fabizinho Vamos Agora vamos trabalhar Para poder pagar A aquisição A aquisição Tem que trabalhar Agora sim Faltou o valor da parcela Como a gente é bem claro A gente vai falar Até o valor da parcela Esse valor da parcela É um valor que cabe No nosso bolso Cada um tem o seu bolso Nós não fizemos ele Em 120 vezes Nós fizemos em menos vezes 84 vezes De 350 E 50 euros Ok E sem entrada Sem nada Ok Então carrão Top Mas tem carros também Com parcelas mais baratas Carros diferentes Carros 100% elétricos Carros maiores Menores Depende A questão é Pesquisar E ver o que Que se adequa a você O seguro desse carro aqui Gira na faixa De 55 euros Também depende O tempo de carteira Do condutor Então tá os contatos aqui Você pode procurar Luciana Entrar em contato Com ela Através do Do telefone dela E agora Vamos mostrar ele na estrada Vamos mostrar ele na estrada Vamos embora Então gente Já estamos aqui Dirigindo o primeiro quilômetro Depois que pegamos o carro Literalmente o primeiro quilômetro Ainda tô me acostumando Com o jeito do carro E aí pessoal na estrada Na estrada realmente é um carro Muito gostoso Desliza mesmo Caramba Tô a 130 Nem tô percebendo Meu Deus Até Segura Segura Que carro legal Uma verdadeira Delícia Olha Você pisa ali Isso aqui nem tá no modo esporte Esportivo Ou sei lá o que Agora vamos passar aqui Pelo uma portagem Não tem ainda via verde Vamos ter que parar aqui Olha Olha o sensor Tá vendo Só porque eu cheguei perto demais Aqui do Da coluna ali Da coluna Tá vendo Já tá pitando Sai daí Podemos terminar esse vídeo Fabrício Podemos Então que Deus abençoe Sua casa Sua família E todos os seus projetos Que vai dar turno Amém A gente se vê No próximo vídeo Tchau Falou Nos caminhos da vida Eu encontrei O efeito Olas Que me fascinou Com a benção de Deus A minha casa Minha família E todos os meus projetos Que Deus abençoe Abençoe Minha casa Minha família E meus projetos Deus abençoe Abençoe Minha casa Minha família E meus projetos